Um milionário fã de teoria da conspiração tem a maravilhosa ideia de investir uma nota num projeto com o objetivo de aumentar a inteligência dos tubarões. O problema é que as feras do mar superam todas as expectativas e começam a devorar todos os cientistas e visitantes do complexo onde eles foram estudados. Cabe a uma cos pobre de mulher invisível e autor do Paraguai acharem um jeito de fugir de lá antes de entrar pro cardápio do dia. Essa é a sensacional história de Do Fundo do Mar 2, filme lançado em 2018 e que mesmo tendo o número 2 no pôster dele, o longa acabou sendo uma tentativa da Warner de rebutar a franquia. Já que a história desse é exatamente a mesma do primeiro longa, exceto pelo fato de ser muito, mas muito pior que o filme original. Vem comigo então aprender tudo que esses personagens tapados deveriam ter feito pra sobreviver e derrotar essas feras famintas. Mas antes, roça seu ouvidinho no botão do like e agora vem comigo. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia na África do Sul, quando vemos dois pescadores ramelões praticando a pesca numa área de proteção ambiental. Os dois estão fazendo uma nota ao capturar a barbatana de tubarões pro mercado de contrabando, até que eles ouvem uma transmissão pelo rádio dizendo que a área que eles estão não é segura. Um deles avista cinco tubarões nadando em formação na direção do barco deles e pergunta pro outro se isso é normal. É claro, eles devem estar ensaiando pro número musical da Ariel. As feras então batem no barco e eles caem no mar. O bizarro é que os homens estão a um metro de distância do barco e ficam 16 segundos sem fazer absolutamente nada, já que o diretor do filme achou interessante alternar filmagens deles batendo o pezinho na água e olhando pra ela. Seis horas e meia depois. Três dias depois. Uma eternidade depois. Eles tinham tempo suficiente pra voltar pra embarcação e meter o pé de lá, mas não, porque o barbudo abestado aí é puxado pra baixo, enquanto esse outro pescador com cara de vikings finalmente tem ideia de nadar pra embarcação, que magicamente se teletransportou pra 10 metros de distância de onde os dois caíram inicialmente. O viking então é papado e alguns minutos depois vemos o Thor do Paraguai chegando no bote pra verificar o que tinha acontecido por lá. E aí que os tubarões dão meia a volta pra cena do crime e se preparam pra atacá-lo também, que pro seu azar esqueceu o martelo em casa. No entanto, ele tem um apitinho preso no colar em volta de seu pescoço, que ele aciona pra controlar as feras do mar. O quê? Logo depois nós vemos uma gata malhada se exibindo na abertura dos créditos, porque o diretor provavelmente queria desviar a nossa atenção do fato que esse filme é uma total perda de tempo. O nome da garota é Misty, e assim como a personagem de Pokémon, ela tem preferência por espécies do mar, já que atua como uma protetora de tubarões. Certo dia ela tá dando uma palestra na faculdade, e afirma que os tubarões-touros são os únicos da espécie que ela evita nadar por perto, já que seus ataques são ferozes e praticamente mortais. É aí que ela recebe um convite de crack, com uma advogada mofadinha que representa o bilionário Carl Duran. Ele a recruta pra dar um pulo na estação de pesquisa da empresa na África do Sul, porque ele quer que ela dê opinião sobre um estudo secreto que tá rolando por lá. Como a grana pra ir pra Disney tá curta, ela acaba aceitando 50 mil doletas do advogado. Enquanto isso nós revemos o Thor do Paraguai, chegando na tal estação de pesquisa que... diferente da estrutura top do laboratório do primeiro filme, esse aqui tá parecendo um caio de pesca pra amadores. Pobre! Lá ele interroga o nerd Aaron, que se você colocar uma barba, vira praticamente o Pedro Scooby depois do atropelamento. O Thor do Paraguai pergunta a ele como é que os tubarões-touros escaparam da cerca do fundo do mar. Mas o Pedro Scooby responde que isso é impossível, porém ao dar uma olhada nas câmeras, eles percebem que os danados fizeram um buraco por baixo da estrutura, explicando como é que eles chegaram em alto mar e atacaram os pescadores de Araque. Mais tarde nós vemos Misty Craig chegando no cais do Porto. Cara, olha só o visual desse humano, você não tá na Champs-Elysées não, meu chapa. Além deles, a gente também conhece o casal de cientistas Daniel e Leslie. Eles se casaram recentemente e também estão ganhando uma bolada pra visitar a instalação. Ao chegar na base, eles finalmente conhecem o bilionário Carl Duran, que explica o porquê deles estarem aumentando a inteligência dos tubarões. O plano dele é extrair uma substância pra que os humanos fiquem mais inteligentes que as máquinas. Dessa forma eles vão evitar que a inteligência artificial acabe com a raça humana no futuro. Rapaz, se esse não é o plano mais idiota que já ouvi na minha vida, eu não sei qual é. O bilionário então decide demonstrar que a sua pesquisa tá de vento em popa, jogando o Pedro Scooby atropelado no tanque de tubarões. Os bichos não demoram pra chegar junto dele, obrigando o Misty a mergulhar na água pra resgatar o moleque. Quando os tubarões tão prestes a atacar os dois, o Thor do Paraguai ativa o apito, fazendo o bando dispersar. A mulher fica pistola e vai pra cima do bilionário, mas ele acalma dizendo que isso vai mudar o mundo. Mais tarde vemos Misty tirando o excesso de sal do corpo ao tomar um banhinho e se secar logo depois de uma cena desnecessariamente longa. Ela então fica bem interessada ao olhar pro Thor do Paraguai soldando o barril. Alguém tá treinando forte nesses bíceps, mano. Enquanto isso, pra azedar o caldo de sopa de tubarão, a gente vê o bilionário experimentando a parada extraída dos tubarões em si mesmo, o que contribui pra aumentar o seu QI instantaneamente, já que conforme ele bebe o caldinho de pimenta, a gente é obrigado a ver as fórmulas de Breaking Bad pulando na nossa cara. No entanto, o advogado chega na situação e diz que essa pesquisa tá ficando mais arriscada, já que os tubarões podem fugir de novo e machucar alguém inocente. O bilionário, porém, fala que a pesquisa tá quase em seu fim, e que depois disso ele vai exterminar os tubarões, já que ele acabou implantando bombas dentro deles. Só que o mais bizarro é que o tubarão tá ouvindo tudo na janela do alojamento, porque aparentemente ele agora aprendeu a falar inglês também. Mais tarde, vemos o bilionário questionando Misty do porquê de Bella, a fêmea e líder dos tubarões, estar apresentando um comportamento mais agressivo que o comum. A especialista responde na lata, afirmando que Bella está grávida. Porém, Josh, um dos cientistas, não acredita nisso, já que os exames hormonais não detectaram essa condição. Porém, Misty cogita que foi porque os estudos que eles fizeram, provavelmente alteraram o código genético dela, e dessa forma os testes não estavam programados pra identificar essa alteração. O único jeito de realmente confirmar se isso é verdade ou não, é fazer uma outra ação em Bella, o que o time de abestados logo se apressa em fazer. Enquanto isso, vemos outro tubarão empurrando o barco na direção do tanque de combustível, cujo impacto começa a causar um incêndio perto da parede da instalação. Josh, então, coloca a mãozinha na boca de Bella, que magicamente acorda mesmo estando sedada e quase arranca o bracinho do cientista, que consegue escapar por um triz. Não bastando isso, a cagadinha é completada com a explosão do tanque, o que causa o rompimento da estrutura e a inundação parcial da instalação. É aí, com a advogada movadinha, aparece comido no tanque dos tubarões, deixando a galera totalmente com o rabicó na mão. Eles também descobrem que a entrada de água na base desativou vários sistemas, e agora eles não conseguem chamar a ajuda. O único jeito de acionar o resgate é alguém ir nadando até a superfície e ligar pro SAMU. Cara, eu não entendo o porquê do bilionário ter tanto dinheiro e não gastar parte dele com um submarino pra emergências como essa. A gente tá falando de 2018, em que essa tecnologia já existia, e era acessível ao bolso de quem tinha grana. Mas deixa isso pra lá, porque o Jason Momoa é genérico aí, se voluntaria e começa a nadar pra cima. O problema é que ele é atropelado por um tubarão que tava com pressa, desmaiando no processo. O Thor do Paraguai se vê obrigado a resgatá-lo. Felizmente o cara tá bem, e até volta pro tanque pra pegar sua máscara. E aí, meus amigos, que ele acaba perdendo a cabeça. Felizmente o filme poupa a nossa sanidade em não apresentar mais um show de diálogos horrorosos, sendo que a base explode de vez e a água começa a inundar a instalação pra valer, o que de alguma forma separa o grupo sem maiores explicações no roteiro. É, tá bom. Leslie acaba sendo devorada bem na frente de seu marido pelos tubarões filhotes de Bella, que aqui tão agindo exatamente igual aqueles filmes cujo título começa com pira e o resto termina com ranha. É exatamente por esse motivo que eu vou chamar esses capirotinhos do mar de tubaranhas. A propósito, eu já fiz a saga dos bichinhos que habitam o Rio Amazonas. Dá uma olhada na playlist que tá pipocando no canto da tela depois de assistir esse vídeo. Quem também tem o mesmo azar em encontrar as tubaranhas é Josh e o Pedro Scooby atropelado, porém o nerd é ligeiro o suficiente pra subir num colchão do alojamento e ficar ali protegido. Ele poderia ter tido a cortesia de dividir a parada com o Josh, mas acho que ele prefere assistir de camarote enquanto o colega de profissão tenta sobreviver a todo custo. Cada cachorro que lamba sua caceta, pô. Mano, o cara poderia ter subido na porta de metal, usando a própria escotilha pra apoiar o seu pé. Como as tubaranhas não pulam muito alto, ele ficaria salvo até que elas decidissem sair de lá. Mas não, ele prefere colocar um vidro na entrada do banheiro. Só que ele repara que essa é uma péssima ideia quando o nível de água dá pezinho pras tubaranhas passarem por cima da proteção improvisada, devorando Josh até o osso. Enquanto isso, vemos o bilionário, Thor do Paraguai e Misty chegando na sala das tubulações, por onde eles planejam subir até a superfície. O problema é que a mulher quer salvar os outros e sugere que eles esperem um pouco mais. No entanto, o bilionário é um cara do mal e tranca a porta da sala, deixando Misty do lado de fora. Isso enfurece o Thor do Paraguai, que já tava pensando em pagar uma breja pra ela mais tarde. Porém, o bilionário diz que a sua pesquisa é a prioridade e que eles precisam estar prontos quando as máquinas mandarem o T-800 pro tempo deles. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapá! Os dois finalmente chegam no pier e o Thor liga pro resgate. Porém, ele percebe que os tubarões empurraram o bote a alguns metros da base, o que é uma péssima notícia pra eles caso a instalação decida explodir de vez. Enquanto isso, vemos Misty, Daniel e o Pedro Scooby atropelados se reunindo e tentando fugir por uma escada de emergência que eles acabam encontrando. O problema é que as tubaranhas se aproximam do local e a mulher decide ficar pra trás armada com o maçarico que ela tinha encontrado momentos antes. Eu até entendo que ela queira dar tempo pra eles escaparem, mas mano, era nítido que a porta que separa o corredor da escada tava com o rombo na lataria, o que permite que todas as tubaranhas atravessem por lá. Mas que idiota! Não era mais fácil a Misty ter esperado do outro lado da porta e ter ligado o maçarico justamente na frente da abertura pra impedir que os bichinhos passassem pro outro lado? Eu acho que ela não pensou nisso, porque as tubaranhas simplesmente passam por ela e começam a bocanhar o Daniel, que agora vai poder finalmente se juntar à sua esposa. Então que a musa do verão não vê outra escolha a não ser nadar até a superfície, se reencontrando com o grupo lá. O problema é que a guarda costeira não sabia se o pedido de ajuda era trote ou não, e envia um drone pra confirmar a situação, que infelizmente é abocanhado por um dos tubarões. Eles então percebem que vão ter que fugir de barco, só que mano, nesse momento bastava que o Thor do Paraguai tivesse dado o apito mágico pra Misty, pulado na água depois pra pegar o barco e ter ido buscar o resto do pessoal. Mesmo que os tubarões chegassem perto dele, tudo que a garota tinha que fazer era ativar a parada e dispersar o bando, mas não, porque todo mundo pula na água junto. Eu não estou suportando mais. É aí que o Pedro Scooby é puxado pro fundo, e o bilionário usa seus poderes pra meter medo em Bela. O cara se vangloria, mas é surpreendido pelo tubarão, que o pega por baixo. Misty e o Thor do Paraguai sobem no bote, e é aí que o tubarão voa em direção a eles, mas a dupla é rápida no gatilho e explodem o danado com sinalizadores. Quem também é revivido por Poseidon é o Pedro Scooby atropelado, que diz que os tubarões só morderam o tênis dele. É aí que o Thor do Paraguai decide acabar com a palhaçada de vez, e usa o terminal de detonação pra mandar os tubarões pelo ar, acionando os explosivos que foram instalados dentro dos estômagos deles. No final do filme, vemos que Bela sobreviveu à explosão, que apenas danificou seu olho. Ela tá nadando junto com as tubaranhas, a caminho de uma praia chapada de banhistas. Medo Profundo 2 teve avaliações terríveis da crítica e público, já que as cinco pessoas que assistiram o filme realmente não curtiram. Eu também não gostei nem um pouco, já que as atuações são vergonhosas. A trama também não é muito melhor, principalmente com essa motivação ridícula que os roteiristas colocaram a respeito da revolução das máquinas. Além de tudo isso, os personagens não são cativantes, e é visível a falta de orçamento do longa, que teve que apelar na construção de estúdios fechados, que também não trazem brilho nenhum pra questão visual do filme. No entanto, eu tenho que elogiar o CGI dos tubarões, que obviamente não é perfeito, mas é competente o suficiente em trabalhar microexpressões das criaturas, e também em detalhes que acrescentam muito nos presuntos do longa. Olha só os dentinhos da Bela fechando na cintura do bilionário. Sendo assim, a minha nota pro filme é um 4, superando de lavado o pavoroso Demônio dos Mares, que eu lancei vídeo na semana passada. Como o filme foi lançado direto em home video, não estreando nos cinemas, a gente não sabe exatamente quanto que o filme lucrou, porém quase 2 milhões de cópias foram vendidas em 2018, sendo considerado um sucesso comercial pela Warner, que sentiu o cheiro de dinheiro fácil e encomendou uma sequência, que chegou também em home video apenas 2 anos depois. Eu provavelmente nunca irei assistir esse filme na minha vida, a menos que vocês peçam no campo de comentários escrevendo a frase, eu quero. Chega de ver gente molhada e bora pra contagem de presuntos. O total de presuntos do filme foi de 8 corpítios, e o ganhador do troféu, presunto de ouro, vai pro bilionário loucão que assistiu muito Exterminador do Futuro 2. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, eu sugiro que vocês cliquem na tela que tá pipocando aí pra vocês, já que eu fiz uma playlist só de filme de tubarão. Nela tem filme de Mega Tubarão, Águas Rasas, o primeiro filme de Do Fundo do Mar, e outros filmes bem legais. Não esquece de passar a barbatana no botão do like. Eu espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo, e valeu!